Olá, povo! Bom dia! Olha só, começando esses stories aqui, fazendo um mini provador aqui de alguns calçados, lá da WA Calçados Femininos, é uma loja do meu cunhado, eu já mostrei pra vocês aqui, já mostrei lá no canal também, e hoje eu vim fazer um mini provador aqui pra vocês verem. Olha que linda essa rasteirinha, gente! Eu amo esse modelinho aqui, ó, ela é uma rasteirinha quatro tiras, metálica, essa daqui é na cor bronze, tem algumas numerações de pronta entrega, mas vocês também podem fazer encomendas aí, tá? E eles entregam pra todo o Brasil. Pessoal, esse modelo de sandália, eu sou, assim, suspeita pra falar, porque eu amo ela, eu acho ela, assim, chique e confortável, sabe? Ela tem um salto mais baixinho, ela é transpassada atrás, ela tem as tiras em spike, olha que linda! E essa daqui, ela é na cor bronze, e tem ela também numeração de pronta entrega, tá? Olha que maravilhosa, gente! Pessoal, olha essa daqui, que é uma rasteirinha dois em um, pode usar como sandália, como eu coloquei aqui nesse pé, e assim, chinelinho, ó, igual eu coloquei aqui no outro, e aí, essa fivelinha aqui é pra regular, tá? Você pode ajustar, deixar mais apertado, mais largo, e o strass dela, gente, o tanto que brilha! Olha isso daqui, linda! Tem outras opções de cores também, tá? Mais um modelo versátil aqui, ó, de dois em um, pode usar sandália ou tamanquinho, o salto é bem confortável, quatro centímetros, tem outras opções de cores, o strass, gente, brilha demais, deixa eu mostrar aqui de cima pra vocês terem uma ideia. Olha isso, gente! Maravilhosa essa daqui também, tem algumas opções de numeração de pronta entrega. Pessoal, tô aqui na labuta hoje, ontem, como eu não fiquei em casa, né, tive que ir ao centro, e aí eu não fiz nada, então eu tô fazendo tudo hoje, dando uma geral aqui em casa, Acabei de lavar o banheiro aqui do meu quarto, e agora na parte da tarde que tá fluindo um pouco mais, sabe? Mas na parte da manhã eu não consegui fazer quase que nada. Tá tão quente aqui, olha isso, meu cabelo aí tá todo molhado de suor, suor mesmo, gente, tá muito, muito abafado, sabe? Chove aí, ameniza só no momento que choveu, daí a pouco esquenta de novo, de uma tal forma. Ó, o que eu queria falar mesmo pra vocês é que os meus parceiros sempre relatam aqui que vocês ficam receosas no momento do pagamento, né? É, por quê? É gerado um link pra você pagar, tem que gerar esse link, né? Onde você vai colocar lá a forma de pagamento certinho, quantas vezes que você quer dividir. A Keila mesmo já me falou, Laís, o pessoal que vem por você, eles ficam receosos, com medo de pagar por conta... Achando que é golpe, né? Fica com medo de clicar no link. Mas, gente, esse link, ele tem que ser gerado, tá? Pra você pagar a mercadoria. Então, vocês não precisam de ficar com medo. Tudo que eu indico aqui pra vocês é coisa certa, tá? A menos se acontece de ser hackeado. Vocês prestem atenção, isso é eu, se não é eu, hein?